O que é mais econômico, GNV ou gasolina? Eu criei minha convenção em dezembro e desde então eu tive uma economia excelente. Antigamente eu gastava em torno por dia de 150 a 180. Hoje com a convenção do GNV eu consigo gastar em média 94, no máximo 110 reais. Manaus conta a partir de agora com sete postos de abastecimento de gás natural veicular. São eles, Posto Aten e Equador, na Torquato Tapajós, Alto Posto Distrito, na Rodrigo Otávio, Gás Futuro, na Ponta Negra, Posto Recife, na Mário Ipiranga, Posto Aten e Constantino Neri e Posto Camila, o mais recente e o primeiro com esse tipo de combustível na zona leste da cidade. Com essa última inauguração, a capital amazonense passa a ter fornecimento de GNV em todas as áreas da cidade. A política de investimentos da companhia para os próximos cinco anos prevê a expansão da rede de distribuição em mais 160 quilômetros. Nisso a companhia vai investir mais 360 milhões de reais nos próximos cinco anos justamente visando estimular o consumo de gás natural aqui no estado do Amazonas. Acreditamos que a Cigás, como uma empresa que tem uma proposta de negócio para o Amazonas, está ampliando essa proposta, está ampliando essa demanda para atender ao consumidor e a expectativa é que essa economia se amplie. O gás natural é um dos combustíveis fósseis menos poluentes do mundo. Por isso, o aumento do uso contribui para a melhoria da qualidade do ar e tem impacto positivo para o meio ambiente. Além disso, claro, traz economia para o seu bolso. Curta, comenta, compartilha e até a próxima!